Tchau, tchau É o MC da Aleixo Ah, a Adélia ali, meu cara, você viu? É o MC da Aleixo, cara É o MC da Aleixo, cara Dá uns chocolates? O MC da Aleixo Chocolate para as crianças De nada É o MC da Aleixo Para esses jovens aqui, ó Bolívia Boliviano também é carente, cara Aí, chapa Bebe, bebe, bebe Chocolate para as crianças Para as crianças Pô, cabelo, a dois solta a mão Pula aí, mano Dá para as crianças, ela tem bastante crianças? Então leva mais aí, ó Leva mais Para as crianças da Bolívia Calma de ontem Fica com Deus aí já, velho Eles viraram para lá Ou viraram para lá Eles viraram para lá Ou viraram para lá Deixa eu virar Deixa eu virar Deixa eu virar Moça é criança? Moça? Moça Criança, pode te dar chocolate? Não? Então tá Ela é mala Ela é mala Ela é mala Ela é tola Ela tem censura Ela não Ela não Ela não Ela não Não quer chocolate Isso dela Onde eles estão? Agora estamos na caixa d'água Ah, não Pera Agora estamos na caixa d'água Ava viado ali Vamos lá Ava viada ali 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 Opa! Ei, Adriano! Cadê ela? Obrigado, para a Adriana! Tome! 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 E vamos filmando, família! Opa! Opa! Muito obrigada! Tome! 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 Fala foda lá, Jovem! Vê se tá mostrando! Tô filmando! E aí, aí? Onde que eu vou? Vamos lá, diz! Olha, Daniel! Opa! Pode levar para mim e levar para o meu irmão! Então, Fábio, Emitida Leste! Salve, Emitida Leste! Opa! 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 Gabriel, outra caixa! Peraí, vou pegar outra caixa aqui! Peraí, vou pegar outra caixa aqui! Por favor! Ele vai pegar ali atrás aqui! Muito obrigado! Vai pegar só aqui atrás! Ei, Daniel! Ei, Daniel! E aí, jovem! Vamos! Meus cancílios! Acabou? Vou dar um de agora da outra caixa! Opa! Opa! É mais dois para levar para o meu menino! Porque três! Mais um... Não, obrigada! Obrigado, hein! Aqui, Pinho! Não tem mais não! Mais... Para minha sobrinha! É que tem mais gente! Tem mais gente! Meus três filhos, não tenho três filhos! Vai para aí! E mais uma família! Estamos na caixa d'água, família Dá um salve aqui, M. Da Leste, que tá com nós M. Da Leste, salve, M. Da Leste Salve, M. Da Leste Aí sim, molequinha Não, ele ali, ó Eu sou da Leste, cheguei, mas tô saindo É você? Dá um salve, M. Da Leste, ali Dá um, M. Da Leste Eu tinha uma De bandida, ela me chama De vilão, a verdadeira Você ganhou? Dá um salve aí, M. Da Leste Salve, M. Da Leste Salve, M. Da Leste Dá um salve, M. Da Leste Salve, M. Da Leste Vai, me dá um salve aí Ali, aqui, ó Gabriel, controla aí, Gabriel Controla aí Vai, M. Da Leste Pra me levar pra mim pra minha irmã Pega, coloca aqui Pega aqui pra ela também Não, 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 não Dá um salve, M. Da Leste, fala Fala, M. Da Leste M. Da Leste, ó Aqui, Vitor Pega o Vitor Me pegou Aqui, Alton Aqui, Alton O Thiago O Thiago Encerra aí, mano Fala lá Gabriel Gabriel, dá nada pra ninguém mais, não Ponte Leste, né Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 saindo da caixa d'água Tá ligado, né Tá ligado, né Moça, moça Moça, moça Moça, chocolate aqui, ó Deixa eu pegar aqui sua filha, moça Opa Valeu Deixa eu pegar chocolate pra ele? Não dá Olha, olha Olha a menininha ali, ó Ei, baixinho, ó Vem cá, vem cá, vem cá Chocolate Vem cá Vem cá Olha os jovens aqui, ó Ô, baixinho, olha a chocolate aqui, ó Vem cá, vem cá Olha, vamos pra você, irmão, ó Muninho, ó Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tem que pegar lá Tem que pegar lá Tem muito de ser pra cá Tem que pegar lá Tem que pegar lá Tem que pegar lá Olha, vamos 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 Caralho É que é o bom lá Tem que filmar isso aí, mano Tem que filmar isso aí, mano Peraí, 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 ó Deixa eu ver encostar o carro aqui, eu só Peraí, 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 ó Encostar o carro, encostra o carro aqui Encosta o carro, encosta o carro Encosta o carro, encosta o carro Eita, agora o bagulho ficou louco Vai sair daí do carro aí, não Fica filmando, sabe Peraí, poraí, você é louco? Vai ficar? Vai ficar? Vai ficar? Peraí, peraí Espera aí, deixa eu ir com a sua casa